Muito gays, bora lá! No meu tempo No meu tempo No meu tempo Nós sabíamos que eram gajas Porque tinham o cabelo comprido Antes Antes de começar Esta febre Do fast food Cheio de hormonas Não é? Cheio de hormonas Vejam a prateleira Hã? Né? Tipo, né? Tudo menor de idade Parde, né? Eu não vou dizer porque assim Se vier aí a PJ eu digo que a prateleira que eu estava a falar Era aquela ali do fundo Né? Por amor de Deus, meu Né? Foda-se, meu Caralho, pá! Porquê que no meu tempo não era assim, meu? Hã? Eu nunca vi isto, ok? Não sei o que é Nossa Melo, o que é que tem? Vê-se logo que não é uma escola Em Lisboa Na periferia Ok? É assim, é pá Vamos escolher pessoas É pá, mete aí brancos, uma loira e um preto Mas, é pá United Colors of Benetton Se fosse na Madura Hã? Aquela Aquela loira tinha já rasta Hã? Ou tinha uns dread mesmo porreiro Hã? Tá? Tipo, isto é, não, isto não é em Lisboa Posso-vos garantir O que é que se passa contigo? Nada Estás assim por causa do colega novo, não é? Não, Joana Claro que é por causa dele Não vale a pena negares Porque eu conheço-te muito bem Sabes tudo e conheces assim tão bem Porquê continuas a fazer perguntas? Ainda bem que ficaste na minha turma Se quiseres posso emprestar-te os meus apontamentos Olha aí Cheeee Aquele gajo é meu sub, meu Isso era brutal, obrigado Acho que vou pedir para mudar de turma Não falo Não falo Ah, para além da turma ter tipo 10 pessoas, ok? Em Lisboa temos tipo turmas de 30 Não há carteiras para todos Normalmente põem-se, né? as minorias no chão, não é? Com os cadernos no chão, etc, não é? No amor de Deus, meu... Chupa! Ponto zero! Bem, que é? É hoje que vais me ganhar algum jogo ou não? Duvido. Tu marcas gols até de olhos fechados. E em todo o lado. Hoje quer ver se consigo marcar mais um no ginásio. No ginásio também tem matrecos. Não sabia? Não, não tem matrecos. Mas tem gajas, percebes? Mas... E quem é que tu queres comer agora? Uma trintona que passa o tempo todo a exibir-se para mim no ginásio, enquanto treina os abdominais e as pernas nas máquinas. Mano, este gajo é mais giro que o outro, mano. Gajas da stream, qual é que é o mais giro? Este? O loiro ou o moreno? Tu achas mesmo que uma trintona te vai dar troco? Até parece que não me conheço. Este gajo é giro. Este gajo vai com uma trintona. E eu? Loiro, 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 loiro. Este é sub tier 3, pois é. ...que eu quero consigo. Não sei, bro. Acho que esta vez estás a sonhar muito alto. Vai uma aposta? Se eu ganhar, tens que dar um beijo na boca do Ricardo. Se eu perder, dou eu. Coitado do Ricardo. Até se o Ricardo não quiser, meu. Ah, se ganhares. Não é? Quer ser o Ricardo que se foda. Não é? That win or lose. Quem é que se foda? O Ricardo. Mas o meu filho vê que isto vai acabar. E o pai vai apostar o nada. Está a apostar. Bora. Eu já te molhei o suficiente. Boa música de minoria. Ya, somos boe. A favor da, né? Diferença. Agora eu não posso. Mas mais tarde talvez. Manda-me mensagem. Não vi nada. Combinado. Ok, vamos lá. Compreende comigo que eu não duro sempre. Nunca devemos desperdiçar uma oportunidade. Oi. Mas o que é isto? O que é isto? Oh, meu Deus. Mas o que é que tu pensas que estás a fazer? É o André, ele é novo aqui na escola, ainda está um bocado aos papéis. O André. Sim, é o nome dele. Tu fica longe da minha namorada. Ouviste, André? Mas tu estás a passar, ok? Não percebeste mal, não se passa nada entre mim e Sarah. É bom mesmo que não se passe nada, senão eu parte essa cara toda. Pato todo, caralho. Não é machinada. A Mel está em love? Nunca pensei em vir a dizer uma coisa destas. É o Ti. É o Ti, não é? 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 É o Ti, é o Ti. É o Ti, não é? É o Ti. É o Ti, é o Ti. Acertei. É o Ti. É o Ti, mano. Ai, ganda o Ti, mano. Ai, este aqui é o Ricardo. Pois lá, está. É o Ti. Podes parar, Ricardo. Porquê? Não me deixaste ter vergonha. O amor é lindo. Olha, abraça o amor. Mas qual amor? Só podes estar a delirar. Continua a inegação. Onde é que vais dar o primeiro passo? Eu não tenho de fazer nada. E se continuares a insistir nessas perbuíces, eu vou deixar de falar contigo para sempre. Isso está mesmo sério. Mel, calma. Nós prometemos que não falamos mais sobre o André. Cara, não prometo nada. Ricardo. Prometo, prometo sim, pronto. Nem mais uma palavra, ouviram? Ouviram? Senão, eu juro que fico chateado com vocês. Nossa. Eu tenho de ir para a associação dos estudantes. Até logo. Você contigo? Não. Fogo, Joana. Quando é que tu nos vais dizer o que é que é que é que é que é nos apreparar a associação dos estudantes? O que é que nos vamos a esconder, Joana? Entre nós não deviai haver segredos. Vá, começa a falar. Não. Vocês vão ficar a saber na assembleia. Quando toda a gente ficar a saber. Olha, tu às vezes és uma seca. Foi. Vai que é seca. Estamos... De onde vem, querias o quê? Humidade. Uma seca. Espera, este é o gajo que se meteu com a namorada. Vai levar na boca. Uma peruca! Sim! Pois... Tu não és o puto do concerto? Que sebeu ao palco? Yep, sou. Estiveste muito bem. Obrigado. O sol curtiu bem. Então, mas o que é que um artista tão ilustre está aqui a fazer? É mais o Dillass. Realmente têm razão, caralho. É mais o Dillass. Mudei-me para Lisboa há pouco tempo e... Este parece o asilo. What the fuck? Esta é a minha escola agora. Sério? Fiche. Se tu és num sítio para fazer música, eu tenho um estúdio. Que estúdio? Estás a gozar? Vou para lá agora. Queres vir conhecer? Já, mano. Bora, bora. Bora. E foi assim... Que a violação ocorreu. Pessoal, ok? Isto... Eu estou a reviver a minha vida. Mas em vez de música foi missa. E em vez de estúdio... Ok? Foi confessionário. E em vez do Dillass foi um padre. Tá? Tipo... Vá lá, guys. Não caio nesta cantiga, tá? Tipo... Ok? Tá? Olha, tipo... Que bom, hein? Não é muito grande, hein? Não é muito grande, hein? Olha, tu queres vir, tipo... Não é muito grande, mas é o que se consegue arranjar para já. Tá? O dinheiro que ganho no café não dá para mais. Mano, tu estás a brincar, puto? Mano, já é espetacular. Tens um espaço só teu, mano. Ya, um gajo tem que começar por algum lado. Claro que só, mano. Ya. Olha, tu dizias que sou ontem. Ganda sempre agora. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Mano. Vem cá, Vem cá, Vem Cereira. Vem cá, Vem Cereira. Olá. Olá. Só sei continuar a fazer exercícios dessa maneira para se lesionar. Por quê? As mãos é aqui? Não, mas reparei que estava a fazer exercício mal e só quis ajudar. Que idade é que tens? Dezenove. Paralelo de outras vidas mentiroso Medo comidas atuídas a beber só não faço Medo comidas atuídas a beber só não faço Paralelo de outras vidas A cena é que está aqui uma cena a fazer-me confusão Não sei se já perceberam Qual é o ginásio que tem uma passadeira e uma bicicleta? O espelho Ei mano vocês são buépo inteiros mano Vocês são buépo inteiros mano Tipo eu nem sequer olhei para ali mano Olá Olá Se você continuar a fazer esses assistos dessa maneira Vai se lesionar Porque as mãos é aqui? Não mas reparei que está a fazer esses filmados e só quis ajudar Que idade é que tens? Dezenove Paralelo de outras vidas mentiroso Medo comidas atuídas a beber só não faço Foi isso mesmo que ouviste puto Papei a trintona nos balneários do ginásio Faça faça Mas eu estava a fazer uma casa Olha meu caco estava a dizer Ah então mas... Ah então mas... Mas não é verdade ...com tudo. Estão aqui há muito tempo? Não, estou chegando há 5 minutos. Vou buscar uma garrafa de água. Estou cheia de sete. Olha lá outros. Não deixe muito que a Sarah descubra que a Nosequinha é tudo porque é gajo. Medo. Olha lá! Não tens medo que a Sarah descubra que andas aí a comer tudo o que é gaja? Este gajo é meu padrasto. Daqui a bocado é meu padrasto. Claro que não. De se descobrir. Pode para outra. O rapaz não tem culpa, ok? É o papel dele, não é? Mas não me faltam só interessados. Eu sei. E sabes, também vais ter que beijar o Daryl e o Júpica. Ou penses que eu me tinha esquecido. Por favor, não haveria-te a fazer isso. Andamento. Aposta é aposta. Pode-me dar uma atenção, please? Não é, mãe. Ricardo, estamos a estudar. Parem um bocadinho. Sabiam que quando estamos a estudar as pautas são importantes? Ajuda-nos a assimilar melhor a matéria. Inventaste isso agora, claro. Não, eu li num artigo. Ricardo, tu não sabias que íamos estudar. Peço desculpa se pensei que ias precisar de um ombro amigo. Ombro amigo para quê? Do que é que estás a falar? Como estás perdidamente apaixonada pelo André e como... Estás a ser por causa disso. Tu devias desabafar, Mel. Olha o Rubenex. O que é que o Rubenex vai fazer, bro? A minha irmã está apaixonada. Perdidamente apaixonada. Quantas vezes é que já te aviso para eu não ouvir as minhas conversas? Mas estás apaixonada ou não? Não! Sai daqui antes que me chatei a ser a contigo. E não conheço nada aos pais, ouviste? Olhá, olhá, olhá aí, hã? Trepe-se. Levas a dar uma chapada? Eu só quero que saibas que se vês mesmo apaixonada podes falar comigo. Porque eu sei o que isso é. Tadinho. Tadinho do puto. Puto está apaixonado? Porquê? Já o puto, mano. Já o puto é para tu. Porquê? Mano, que idade é que estas pessoas têm? 16? Hã? Eu sei que a loira se vê mas... Que lado é que eles têm? Chamar putos a outros? Não sei. Nem quero saber. Sinceramente não vou ter se falado com a nossa... Mas a loira é muito gira. Alguém sabe se é ilegal? Não deve ser, pois não. E esta merda saiu este mês? É... É... Bum! 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 O que estás agora? Mais amor outra vez, Zé. Ricardo, por causa de vocês o puto agora não vai largar. Nunca mais. Coitadinho. Ele está a pensar pelo mesmo que tu. Vê-se ser mais compreensiva, Mel. Aposto que está apaixonado por outro miúdo. A loira tem 20 anos. Oh... My... God... A loira é do entroncamento. Eu entroncava-a contra a parede. Se ela deixasse... Está meio amarrada. Não, está melhor de dizer estas merdas senão. Ai Ricardo, põe-me do carro, por favor. Achas que o termo é gay? Eu acho. O que tu achas que toda a gente é gay, Ricardo? Oh... O tia é gay. O tia é gay. Olha as pecas da preta. Oh pessoal, não vamos sair no discreto. Beatriz Lady, o que estás a gozar? Estás a gozar? Estás a gozar? Ok, let's save that for later. Obrigado! Mano, como é que é possível... Como é que é possível vocês descobrirem estas merdas, mano? Agora a sério. Não, agora fora de merdas. Vocês sabem quando eu era adolescente, não é? E precisava de me aliviar os colhões. Tínhamos que recorrer a revistas dos nossos irmãos mais velhos. Oh, é? Das pessoas mais velhas. E tipo, já tipo... As páginas já todas coladas umas às outras. E vocês hoje em dia, é só chegar ao PC, tirar a pila para fora. X vídeo está feito. Estás a gozar comigo? E nós... Ahn? Tu dá-se capa, tu... Ahn? Tem 18. Eu... Não é, mãe... Bom... Mas porquê que a série se chama Influencers? Sou capaz. Se queres continuar a ser meu amigo, tens de ser capaz. Insta da MILF do ginásio. Estás a gozar, mano. Estás a gozar, mano. Estás a gozar. Oh, meu Deus. ocyša Como? 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 Como, guys? Como, guys? Está na descrição do vídeo. Vou ficar boé triste, mano. Estou boé triste, meu. Joana Mendonça, boa zona do ginásio. Foda-se. Estou boé desildido, meu. Estou boé desildido. Eu pensava que vocês eram tipo boé da FBI. Afinal, não passam de punho inteiros que sabem ler. Foda-se. Ah, pô caralho. Estou triste. Já chega? Estes pendinho teu. Ah, conheces melhor que ninguém, minha princesa. Vem como disse toda a gente era gay. É, chegava ali, beijava-o. Ia-se embora. Em vez de dar tipo um... Um xoxo, esteve ali tipo cinco segundos. Agora vê os episódios. Vou já. Depois de ver este episódio, vou já ver todos, mano. Achas que tem graça? Achas que tem graça? Estás aí a gozar com as pessoas. Eu não estou a gozar com ninguém. Claro que não. Mas qual é que é o teu problema? Foda-se. Olha lá! Morangos com azeide. Mano. Está ali, Beatrix Louryx. Foda-se, eu pensava que vocês eram boi ninjas, afinal não, meu. Ah, estou boi triste, meu. Juro que pensava, meu. Ah, foda-se, agora estou triste, mano. Não é? Não interessa.